Este é o Tapa na Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo firmeza e contigo? Tudo ótimo, estou feliz que hoje a gente vai receber pela segunda vez o Hélio Beltrão, amigo de longa data e uma das lideranças do famoso movimento liberal. Vamos falar um pouquinho disso hoje. Disse muito mais um pouco. A Kombi cresceu. A Kombi que já é um trem, um avião, um jumbo. A Kombi cresceu. A Kombi que a gente expulsa já da Kombi. Pegou um avião, estão brigando dentro da Kombi, dentro do avião, se matando. Pura, isso aí, sem paraquedas. Mas então, bem-vindo, Hélio Beltrão. E aí, pessoal? Paulo, Júlio, prazer estar aqui novamente com vocês, caros amigos. Sempre bom estar falando de liberdade. Esse avião aí, cara, sabe que avião cai quando o Neguinho começa a correr, principalmente cada um para um lado dentro do avião, cara. Isso que está acontecendo aí, tem risco de cair, porque, pô... Perde a estabilidade. Tem gente pulando pela janela, uns correndo para um lado, outros correndo para o outro. E quem já viu aquele filme Apertem os Cintos e o Piloto sumiu. Tem uma cena aqui com uma bagunça danada. É aquilo que está acontecendo no movimento liberal, preocupante. Falaremos sobre isso e outras coisas no decorrer desse episódio. O momento puxa-saco do Hélio. Não vamos falar nesse episódio, né, Fulgues? A gente não vai puxar-saco do Hélio, porque está lá no outro episódio nosso, que a gente puxa o saco do Hélio bastante. Então, depois eu digo direitinho o número do episódio para vocês. Então, escutem o outro episódio lá para escutarem eu e o Paulo agradecendo ao Hélio pelo que ele fez pela liberdade no Brasil. Então, não vamos falar sobre isso aqui hoje. Tá bom para não ser redundantes. Mas vamos falar sobre outros assuntos depois dos nossos avisos únicos e iniciais. Boa noite, pessoal. Querem abrir um negócio, pessoal? Abram com a DBI Contabilidade, a nossa contabilidade, contabilidade do TAPA, que está aí disponível, seja no Instagram do arroba DBI Contabilidade ou lá no nosso site, se vocês quiserem conhecer mais. A DBI é a contabilidade que apoia o TAPA já há bastante tempo e ajuda você a tirar aquelas dúvidas de como vai ser aquele seu negócio, aquela loxinha que você estava pensando em abrir. Quer alguém para dar uma ajuda? Quer alguém para tirar dúvidas? Dá uma trocada de ideias com eles? Eles estão sempre disponíveis. São mega ansiosos. É só procurar eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no nosso site taparamemunvisivel.com.br barra DBI. Pessoal, curtam esse episódio porque está muito bom. É sempre muito bom conversar com o Hélio. O Hélio, da outra vez que esteve conosco aqui, deu insights geniais. O Hélio tira cada carta da manga, que é absurdo. E nesse episódio ele não deixou de fazer isso. Verdade. E olha, falamos de tudo. Falamos de governo Bolsonaro, falamos de China, falamos de libertarianismo, de ódio. Falamos de portudo, de ódio, de barra. Falamos de ódio, foi bem legal. Sociedade de leis privadas. Eu e o Júlio, a gente tirou a nossa vontade aqui de falar de temas que nos interessam. Exatamente. E com o Hélio, né? Foi assim, é um bom conversar com ele. Exatamente. Então, pessoal, para quem quiser comprar uma camiseta, quem sabe, ou uma canequinha, o Júlio está aí com a nossa camiseta do roubo. Modelo. Essa aí tem tudo e a nossa caneca também. Canequinha aqui. Exatamente. Ela está lá no site da nossa parceira, viésbr.com. É só entrar lá e colocar o código TAPA para ganhar 5% de desconto. Isso aí vai ajudar você a comprar aquela roupa que você... A indumentária que vocês estavam procurando de libertarianismo, pessoal. Exatamente, cara. Para andar pela calçada esfregando na cara do teu vizinho aqui. Imposto é roubo. E tu nunca conseguiu esfregar na cara dele. Tu já botou, já mudou o nome do Wi-Fi, já fez de tudo e o cara não entendeu que imposto é roubo. Então, vai lá e bota a camiseta. E para caso você queira apoiar o TAPA, né? Tem várias maneiras, mas uma delas é a que... Mas a gente gosta de dinheiro, né, pessoal? Porque nós somos empresários. Então, apoia-se. Apoia.se barra TAPA da Mãe Visível. Financie o TAPA. Ajude a financiar as ideias que vão contra esse marasmo de estatismo brasileiro. Esse marasmo de estatismo. É Estado para tudo que é lado. Ajude a financiar um projeto que vai contra isso. Então, é só entrar lá. E que ajuda a espalhar as ideias da liberdade para mudar esse mundão aí, fazendo a nossa parte. Esse mundão não é mais o Brasil, né? Estamos ajudando a mudar essa realidade. Contribua conosco. Não tem pilas para entrar no nosso apoia-se. Porque, cara, é 10 pilas por mês. É centavinhos por dia. Não tem? Ok. Tranquilo. Nos ajude divulgando o nosso Instagram. Entre lá no seu story. Publique o TAPA e marque o arroba. Nos ajuda demais isso para falar para os seus amigos que vocês escutam o TAPA. E ainda mais agora que nós atingimos 10 mil seguidores. Nós, assim, então... Tomamos um outro patamar agora. Somos grande mídia já. Não tem que mudar o nosso slogan inicial. Ideias que são ditas na mídia alternativa, né? Isso aí. Esse é o nosso objetivo. Bom, fora isso, pessoal. Vai ter nas show notes. Vão ter as dicas de livros selecionadas aí em relação ao conteúdo. É só entrar lá e clicar nos links da Amazon. E lá a gente consegue ganhar um rebatezinho sobre as compras de livros de vocês. Isso nos ajuda também. Não só livros. É só entrar pelo nosso link ali que a Amazon dá um rebatezinho. E fora isso, Júlio, o que mais temos que divulgar aqui? O nosso site, né? Está tudo lá. As show notes que o Fux acabou de falar. O link dos nossos patrocinadores também está tudo lá. Os canais de WhatsApp e a nossa livraria que tem os livros que nós indicamos. Também estamos nas redes sociais principais, Instagram e Twitter. Os nossos perfis também. Eu, o Paulo e o Thiago estamos lá falando besteiras e amenidades e coisas sérias também. E também no YouTube para nos assistir. Você está nos ouvindo? Pode nos assistir também no YouTube. Todos os episódios vão para lá. Se for lá no YouTube, dê o like, siga e ative o sininho. É isso aí, né, Fux? É isso aí. Vamos para a episódio que tem bastante conteúdo. Eu vou apresentar o Hélio aqui, né, Fux? Será que tem alguém aí meio perdidão se não está entendendo quem é o Hélio? Deixa eu explicar para a galera aí quem é o Hélio. Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises Brasil, fundador do Instituto Milênio, colunista da Folha de São Paulo, asset manager e consultor financeiro, ex-executivo do Banco Garantia, com MBA, Columbia University, com distinção Beta Gamma Sigma. A minha ignorância não passa a mínima ideia do que é isso, mas imagina se tu colocou no currículo porque é algo bom. Então, parabéns. Isso está lá no currículo. Não, mas isso... Isso aí não é pouca bobagem, não, viu? Porque eu acho que cerca de uns 5% a 10% dos estudantes ganham essa distinção pela performance acadêmica. Legal. Eu pulei um negócio aqui que é fundador do Instituto Milênio, junto com o Paulo Guedes, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Está há 12 anos na batalha das ideias travadas pelos team tanks, pelo Brasil. É referência do liberalismo contemporâneo brasileiro, tendo sido fundamental para o avanço do ideal do liberalismo na sociedade, e mais recentemente na política. Vamos falar sobre tudo isso. Hélio, mais uma vez, muito bem-vindo e valeu por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo aqui. Um prazer estar com vocês. Fux? Vamos começar, então. O governo Bolsonaro quebrou o movimento liberal, Hélio. Isso é uma acusação que eu leio no Twitter em relação a... Enfim, ele diz que o Bolsonaro dominou o movimento liberal e acabou com ele. É verdade isso? Pois é. Em parte, é verdade. Pelo seguinte, o Bolsonaro não é liberal. O Bolsonaro é um nacionalista, não dá nem para dizer que é um conservador porque ele não tem a doutrina conservadora, como a gente já entende aqui no Brasil, que tem muito da herança, do conservadorismo britânico, etc. O Bolsonaro, ele é um nacionalista intuitivo, um político que percebeu, Paulo e Júlio, a força ascendente de duas correntes na sociedade, que vinham de baixo para cima, os liberais e os conservadores que estavam parados aí. O Brasil já tem uma quantidade grande de gente que é realmente conservadora em espírito, ainda que não em doutrina, em conhecimento, em estudo, que estavam muito paradas, sem agir. E os liberais que surgiram efetivamente, eu diria, principalmente a nossa doutrina, a partir de 2003, 2004, 2005, 2006, etc. O Bolsonaro, em 2013, 2014, 2015, percebeu que esses grupos estavam crescendo, que as próprias ideias que ele tinha estavam ganhando mais aderência, e ele serviu como um líder que catapultou esses movimentos, simplesmente porque esses grupos, talvez por falta de autoconfiança, não souberam que já tinham todo um poder político à sua disposição, e não foram líderes o suficiente. E aí, foi alçado ao poder e aceitou, como parte das ideias que o elegeram, como vocês sabem, cedendo um espaço, que eu chamo de enclave no governo, aos liberais, principalmente por meio do Ministério da Economia com o Paulo. O que ocorre é que, óbvio que os liberais, no início, preferiam isso a ter um governo Haddad? Aplaudiram a ida do Paulo Guedes com a promessa de que ele iria entregar uma agenda liberal consistente e contínua? Agora, o que você vê depois de dois anos, três anos, é muito diferente. infelizmente, o governo perdeu o controle da dinâmica, perdeu a narrativa, foi massacrado por todos os lados, muitas vezes com razão, outras sem razão, simplesmente inimigos políticos que conseguiram, vamos dizer, atingir a credibilidade do governo e a sua popularidade. Então, a gente está vendo uma situação em que até o próprio Paulo Guedes parece que está querendo ser expulso da Kombi, ou do avião, porque fica falando o tempo inteiro de CPMF, está inventando aumento de imposto, está se contradizendo em relação às propostas que ele mesmo sempre advogou e que ele prometeu ao entregar durante a campanha, quando ele estava já confirmado como Ministro da Economia. Então, é claro que isso tudo não ajuda nada ao movimento liberal, porque, para muita gente, o movimento liberal está refletido no Paulo Guedes, que a gente sabe que isso não é verdade. O movimento liberal é movimento liberal, independente, está na sociedade, está fazendo o que sempre fez, defendendo as ideias liberais. No entanto, esse fenômeno da enorme polarização que surgiu, porque, como a gente sempre vivia em tons de vermelho no Brasil, surgiu uma novidade que não era um tom de vermelho, que é o Bolsonaro, e os liberais em pedacinho e outras coisas, a esquerda ficou enfurecida, o establishment ficou louco, e aí você gerou essa polarização extrema, também contribui, vamos dizer, o próprio Bolsonaro também contribui para essa polarização. isso é bom para esses dois extremos. Tanto os esquerdistas radicais, extremistas, quanto os bolsonaristas lucram com essa enorme polarização. Quem perde? Nós, os liberais, as pessoas que são mais comedidas, prudentes, e que falam de proposições, de pauta positiva, e não de contra isso ou contra aquilo. Ódio é isso, ódio é aquilo. Num mundo dominado por ódio, nós não temos espaço, não vamos ter espaço, porque a gente não trabalha com ódio. Nós somos a doutrina tolerante aí no meio. Nós somos os que não querem calar a palavra das pessoas, por exemplo, para falar de um tema que está aí na pauta, tem dois projetos no Congresso, um do governo que quer calar as empresas de fazer o que elas pretendem fazer no seu contrato com os seus termos de uso. Do outro lado, tem o projeto de lei da extrema esquerda que está querendo estabelecer o comitê da verdade para coibir a desinformação, que é o que está na cabeça deles, e vocês sabem o perigo que é isso para a liberdade de expressão. Então, não é bem, para finalmente responder a tua pergunta, não é bem o governo Bolsonaro acabou com os liberais, mas não há dúvida de que estamos num momento muito desafiador, não temos o espaço que tínhamos em 17, 16 e 18, caímos e precisamos entender o que é preciso fazer para voltar a ter aquele crescimento que a gente tinha. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter o diagnóstico, eu acho que parte do diagnóstico gira em torno do que eu mencionei aqui. Mas tu comentou sobre a possibilidade de os liberais se associarem ao Bolsonaro, uma parte dos liberais, para justamente ganhar o poder, conseguir fazer as reformas que são necessárias, mas isso foi um problema para o liberalismo, mas qual era a alternativa? A gente deveria, porque política, especialmente política nacional, é um concurso de popularidade, tem que ser conhecido, então quem era a alternativa que nós teríamos para oferecer para conseguir competir com Haddad e Bolsonaro? Imagina, não tinha alternativa alguma. A única plataforma para os liberais terem impacto no executivo para políticas públicas era, naquela ocasião, na eleição de 18, o Bolsonaro, mais claro ainda no segundo turno. Então, você tem toda a razão, Paulo, não havia alternativa. O fato de que a gente, como liberais, preferimos ter um governo com enclave do Paulo Guedes do que um governo de extrema esquerda, não significa que nós sejamos apoiadores de todo o governo. De novo, como você falou, alguns liberais foram para o governo, os think tanks, nós, a rede de liberdade, os liberais todos espalhados pelo Brasil, que são centenas de milhares, não necessariamente estavam apoiando cegamente o governo Bolsonaro. Como liberais, nós devemos nos focar na causa por mais liberdade. Então, portanto, se determinada proposta, determinada política pública, determinado discurso avança a pauta liberal, a gente tem que olhar para esse discurso independente de político de estimação, de quem falou o discurso e apoiar essa pauta. Se faz na direção contrária, a gente tem que criticar e rejeitar essa pauta. Essa é a forma mais decente e honesta de defender o debate público. Você simplesmente apoiar porque esse cara é um amiguinho e você considerou agora político de estimação um grande ônibus que você julga que você precisa se amarrar nele para levar aonde você quer. Isso aí, quando você entrou nessa, você deixou todo o seu ensinamento liberal de lado. Você se tornou um bicho político, com político de estimação. Então, naquele momento, o certo em termos de avanço era, claro, pela primeira vez em 30 anos, a gente ia ter alguém no governo executivo com uma pauta liberal. Claro que a gente tem que apoiar comparado com a alternativa. Agora, no momento que faz coisa errada, critica, que é o que eu venho fazendo, por exemplo. Agora, o que aconteceu é que boa parte dos... Boa parte, eu diria, uma parte significativa de lideranças que nós considerávamos liberais consistentes passaram a adotar cegamente. eu vou falar sempre contra ou eu vou falar sempre a favor. Ou foram para o campo bolsonarista e viraram bolsominion gados, ou foram para o campo de ódio psicótico ao Bolsonaro. Então, eles nunca foram liberais, na verdade. Ou se tornaram políticos, que aí, pelo menos, tem algum grau de legitimidade. Porque quando você fala, eu quero chegar ao poder, então, tá bom, se eu quero chegar ao poder, ou é você, situação ou você, oposição. Ou eu viro o mínimo, pelo menos no discurso, ou eu viro um oposição radical. Tá, ok, mas isso tem um pouco, porque tem gente, como você sabe, que está aí para jogar o jogo da política e chegar ao poder. E político é aquele negócio que a gente conhece bem, que é a moral. O cara faz o que for necessário para chegar ao poder. Pelo menos, a gente entende a lógica. Agora, aquela pessoa que não está na política e que virou ou minion ou odiador psicótico, deixou a Kombi liberal ainda bem, porque, francamente, eu estava achando que essa pessoa estava ali na nossa pauta e simplesmente era um adorador de político. Sim. Pessoal, a nossa parceira CapTable, um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, que conecta negócios escaláveis aos investidores. Proporciona efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas. A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups. São mais de 4 mil investidores e 30 milhões investidos em 27 startups. Como é que faz para entrar em contato com eles, Fux? CapTable.com.br é CapTable.com.br ou, se tiver mais dificuldade, procure ele direto no Instagram arroba CapTable.br ou no nosso site tapamão invisível.com.br barra Cap. E ali você vai ver, tem uma entrevista com um dos sócios, mas, principalmente, a CapTable é a nossa apoiadora desde o início do Tapa e a gente tem muito orgulho de ver como cresceu esse negócio, está virando uma coisa que já é um negócio nacional. Então, fica a dica, conheça a CapTable e se você achar um projeto que você acha disruptivo para o futuro, põe um espilhinho ali. Essa tua última fala conectando, deu uma descrição do que é o político e dessa intenção dos liberais alcançar espaço dentro da política, conectando com o que tu falou antes, que os liberais têm uma pauta clara, eles têm, é pró-liberdade. Tu acha que tem espaço para um liberal? Porque política em si não é um populismo raso e barato, aquela coisa, dedo no olho, chute na canela. Sabe, não tem, tem espaço para o liberal nisso? É, nessa segunda, mais antiga profissão do mundo, que não é muito diferente da primeira. mas são da mesma família? São da mesma família, bastarda? Realmente, você esperar que isso mude, que a natureza do ser humano mude, a natureza do ser humano que vê uma oportunidade de acessar um tesouro da viúva onde ele pode gastar sozinho, que é basicamente o incentivo que você tem e você torcer para mudar o ser humano, isso não vai acontecer. Então, usando a frase que o Friedman falava, a gente tem que achar um mecanismo de tornar politicamente lucrativo para aquelas pessoas péssimas, de mau caráter, amorais, que só buscam o seu interesse, de fazer a coisa certa. Qual é a forma de a gente gerar os incentivos de essas pessoas amorais dessas pessoas que só pensam em chegar a poder fazer a coisa certa? A gente sabe disso. Ideias. Mudar as ideias na sociedade. Se a sociedade tiver ideias boas e exigir essas ideias dos seus governantes, do seu governo na sociedade, não importa, aquele político que estiver contra essa agenda em algum momento, dessa forma imperfeita que funciona o nosso sistema político, que é esse troço de a cada quatro anos se apertar um botão verde, confirma, mas eventualmente esse político que não estiver em linha com essa pauta vai ser ejetado do sistema em algum momento. Demora. Esse mecanismo de transmissão da vontade do povo para a política demora, é complicado, é ruim. Nós liberais sempre criticamos esse mecanismo de transmissão que é muito diferente de você votar com o seu bolso e escolher um restaurante X ou um restaurante Y. É muito simples e direto à tua vontade. Mas eventualmente o cara sai prejudicado. Então se a gente conseguir trocar as ideias, esses caras vão acabar conformando porque aí eles vão lucrar e vão virar políticos, ainda que de um poder menor, de um poder discricionário menor porque eles vão ter que ceder em algumas coisas e diminuir o tamanho da interferência governamental. Então não é simples, é a briga que a gente está, leva tempo, a gente está vendo essa briga, ainda aconteceu, mas ela está turva, porque existe essa polarização extrema que deixa tudo nublado, ninguém está prestando atenção em nada, porque tudo virou ódio, ódio a outra posição, ódio a pessoa que pensa no outro campo e infelizmente para nós isso não ajuda. Eu concordo com o Tiago, temos que mudar as ideias da sociedade, é o caminho pacífico que o liberal defende, mas eu fico me lembrando quando o pessoal reclamava que o brasileiro não sabia, o brasileiro só acompanhava futebol, sabia os ondas da seleção e não sabia nada do que acontecia em política, daí virou a chave, agora o brasileiro sabe quem são os ministros da STF, ele sabe todos os horrores que eles fazem todo dia, o Bolsonaro, enfim, acompanham tudo, mas isso piorou o ambiente político e inclusive ao meu ver isso se mostra uma resistência para nossas ideias porque não é como se a pessoa que a gente está tentando convencer tivesse lá a tábula rasa sem nada na cabeça esperando chegar a ideia da liberdade, dizer, ah, isso faz sentido, não, o cara já tem uma opinião provavelmente e essa opinião provavelmente não é liberal, tanto que ele não é liberal, então ele já tem uma resistência automática em ouvir qualquer coisa que vai contradizer ele, então tipo, tu acha que é viável no longo prazo tu transformar as ideias da sociedade numa sociedade tão grande, tão, tanta gente, tanta gente que não sabe mal ler e escrever direito no Brasil, tu acha que é possível realmente a gente convencer essas pessoas da causa da liberdade? Eu não tenho dúvida de que a situação de hoje parece muito difícil, eu estou bastante pessimista com a situação de hoje, mas a gente já viu isso acontecer em inúmeros países piores que o Brasil, em situação mais dramática que o Brasil, com populistas ainda mais extremados do que no Brasil, com nível educacional tanto maior quanto menor que o Brasil, então não tem nada em especial no Brasil que impeça o mecanismo de disseminação de boas ideias de ganhar, agora vai depender da nossa competência, eu acho que a gente nos últimos dois anos especialmente não foi competente, tanto que a gente está perdendo parte do jogo, então é isso que a gente precisa entender e redirecionar, não tem resposta única provavelmente, tem muitas leituras, mas eu não vejo porque a gente não retome, não possa retomar o direcionamento que a gente vinha tendo do zero basicamente em 2005 para ser a terceira maior força do Brasil depois da extrema esquerda e vamos dizer, vamos chamar da direita bolsonarista. como é que tu convence as pessoas que não valorizam liberdade de que liberdade é importante? A pessoa que diz que não valoriza liberdade, se ela disse isso, possivelmente está mentindo, ela não tem, ela não quer ser deixada sozinha, fazer as coisas que ela gostaria, realizar seus ideais, ter a possibilidade de manter a sua propriedade à medida que ela trabalhe? Eu imagino que sim. O que possivelmente a gente, tem várias vamos dizer, visões, mas uma das visões que as pessoas podem ter de falar, olha, eu quero receber alguma coisa do governo, mas é claro, mas é claro que ela tem que pensar isso, porque afinal ela paga 40, 50% de imposto, então se não voltar pelo menos migalha, ela tem que ficar muito revoltada, então o jogo é feito de tal forma de que vai a bisnaga para o governo e todo mundo está lutando por um pouquinho das migalhas, e é justo que lute pelas migalhas, que você espere que tenha migalha para você também, dizer que a pessoa não, ah, se você quer essas migalhas de volta, você não acredita em liberdade, não concordo, eu acho que você quer essas migalhas de volta, porque você sabe que isso tudo é um jogo de cartas marcadas em que você pagou, todo mundo pagou, e agora pelo menos se luta, especialmente em ano de eleição, para voltar um pedaço, então eu acho que esse é o jogo, eu não sei se realmente, eu disputo, Paulo, se realmente essas pessoas que dizem que não apreciam a liberdade ou que um ou outro ato pareça que elas não apreciam a liberdade, quando a gente sabe que a natureza humana em geral é de, olha, me deixe em paz, eu quero fazer o que eu quero, eu quero manter o tudo que eu trabalhei e ganhei, eu quero que seja meu, então isso é o básico da liberdade, é você estar exercendo o seu livre-arbítrio num ambiente sem uma coerção para realizar o que você deseja da vida, quem não quer isso? O ditador certamente não quer, o ditador gostaria de fazer isso basicamente confiscando todos os demais, eu acho que isso é um caso especial, é um caso menor de pessoas que estão brigando para ir para o governo justamente para exercer esse tipo de poder. Nós tivemos uma conversa há uns tempos atrás aqui com o Daniel José do Novo, uma das conversas que eu tive com ele era sobre isso que a gente estava falando sobre a mudança das ideias primeiramente para poder ter para poder que os políticos errados façam a coisa certa pelos motivos errados. O político é esse animal do voto, o cara faz a leitura do voto se eu defender a privatização que vai me dar voto ele vai defender a privatização e isso que a gente está fazendo aqui isso que você está fazendo há bem mais tempo que eu e o Fux é essa a solução só para vender o nosso peixe para quem está nos ouvindo a solução desse problema é o que a gente está fazendo e tem que ter mais gente fazendo isso do que a gente está fazendo é essa a tua leitura porque essa é a minha é exatamente isso é boca a boca é trabalho de formiguinha é um engrandecimento mental das pessoas de entender o que está em jogo o que está em jogo é isso o pessoal quer chegar ao poder para exercer a força a força de contratar gente distribuir recursos no fundo é isso todo o resto de falar não nós estamos aqui para defender você defender que você tenha mais saúde mais educação mais segurança é só um jogo de espelhos na verdade o pessoal quer ir para lá para exercer poder exceto claro a gente está falando aqui do caso geral porque é o que acontece no Brasil nos últimos 100 anos o governo só cresce o caso dos liberais que vão para o governo para diminuir a intrusão governamental quando ele existe ele tem sido ineficaz não temos ganhado essa batalha veja até agora neste governo Paulo Guedes a despeito de alguns avanços fez uma reforminha da Previdência que resolveu 10% do déficit atuarial fez uma vamos dizer uma contenção das contratações de funcionários públicos importantes de cargos de chefia importantes eu acho que isso tem efeito sim mas não conseguiu fazer não quis fazer a reforma administrativa que realmente poderia agregar muito mais aí no controle das despesas públicas teve reforma regulatória com a lei de liberdade econômica teve marco do saneamento reforma da lei das falências teve autonomia do banco central teve avanços mas infelizmente os políticos liberais seja no executivo quanto no congresso nacional não tem tido força suficiente para lidar o caso geral é o cara que vai lá para fazer aquilo que a gente estava dizendo aumentar o seu poder nomear gente distribuir recursos contratar mais gente e se perpetuar lá então vocês estão procurando ajuda para sair do Brasil para procurar como ter uma cidadania europeia como conseguir aquele visto que é tão difícil de conseguir especialmente quando a gente está falando de países da Europa tem a nossa parceira a emigrar.me que é uma parceira do Tapa que ajuda brasileiros ou qualquer outra nacionalidade a procurar as nacionalidades justamente europeias espanhola italiana e portuguesa fora isso eles também ajudam na aplicação de vistos e na obtenção de documentos para residência no exterior então onde é que eles podem conhecer mais Júlio? entrar em contato com eles é no Instagram arroba emigrarme emigrar.me ou então no site do Tapa tapanoamizil.com do BR barra emigrarme tudo junto entre lá em contato com eles coloque o código Tapa para ganhar 10% de desconto exatamente comentou que foi no Brasil isso nos últimos 100 anos mas não não seria no mundo inteiro Hélio a social democracia se tornou preponderante globalmente a taxação que os governos impõem sobre a sociedade aumentou significativamente e tipo os liberais ficaram tão remando contra a corrente há muito tempo há muito tempo a gente não tem vitórias tem cada vez menos países que a gente pode dizer que é mais no sentido democracia liberal e a gente está fazendo esforço a gente aqui tem mais de 150 episódios vocês aí no Mises tem um zilhão de coisas feitas tipo eu honestamente acho que não tem essa batalha que a gente quer ganhar de convencer as pessoas da importância da liberdade a gente está perdendo há 100 anos porque as pessoas não a questão o custo de oportunidade do cara que não se importa com nada de política nada o cara não tem nada ele trabalha faz o trabalhinho dele ele vai chegar em casa tomar uma cerveja ver futebol e essa pessoa ela só se preocupa com política quando a água está batendo na bunda quando acontece uma crise institucional e ele presta sanção então tipo tu não acha que tem tu acha realmente que tem como ganhar essa batalha porque a gente explica para as pessoas a gente fala todo dia que todo santo episódio a gente explica que o Banco Central está roubando elas as pessoas não se importam Hélio elas não se importam você precisa ter paciência e ter alguma confiança ou fé de que o seu trabalho vai dar resultado você não vai ver imediato não é assim que funciona e como eu passei por isso eu sei que funciona assim dá resultado leva tempo tem caminhos tortuosos mas leva tempo você está falando nos últimos 100 anos a gente só andou para trás mas depende muito da foto inicial do momento inicial que você escolhe se você escolhe por exemplo o fim do século XIX não tenho a menor dúvida se você escolhe depois logo depois da segunda guerra mundial ou mesmo logo depois da grande depressão o jogo já começa a ficar talvez equilibrado nem piorou nem melhorou você teve lá o New Deal nos Estados Unidos a Europa devastada por guerras e por ideias totalitárias seja do nazismo fascismo o socialismo meu Deus cruzes não queremos eu acho que nisso a gente melhorou então se você tirar aquela foto a gente está melhor aí se você comparar com a década de 50 talvez a gente esteja um pouquinho pior mas se comparar com a década de 70 a gente melhorou muito a década de 70 foi uma década completamente alucinada de controle de preços de inflação descontrolada no mundo inteiro e ainda a guerra fim da guerra do Vietnã e mais outras então veja 71 71 né é com o fechamento da janela do ouro ou seja o abandono final de qualquer resquício de algum lastro para a nossa moeda de algum lastro vamos chamar privado para a nossa moeda virou só uma moeda estatal governamental emitida com o seu próprio livre-arbítrio isso não foi positivo deu problemas mas se você olha o mundo de hoje que é um mundo social-democrata não há menor dúvida é um mundo da mixed economy como dizia o Mises não é nem o socialismo nem uma economia de mercado existe um respeito relativo ao sistema de preços e aos mercados as pessoas podem comprar e vender podem estabelecer empresas cheio de restrições com burocracias intervencionistas e reservas de mercado mas existe algum respeito à economia de mercado por outro lado existe um dirigismo de cima para baixo em relação ao que cada governo cada povo acha que tem que acontecer por meio de apertos de botões no congresso nacional ou no parlamento então é uma mixed economy é uma economia mista que ao contrário do que alguns acreditavam é uma é como se fosse um equilíbrio de Nash não tem nada que impeça de continuar nessa economia mista como alguns achavam não se você chegar ao próprio Hayek se você chegar se você está na mista esse negócio inevitavelmente vai para o caminho da servidão você vai parar lá do outro lado não nem para um lado nem para o outro mas hoje há uma convicção que a gente não quer ir para o socialismo e comunismo acho que no mundo inteiro eles passaram a falar o seguinte não cara para lá a gente sabe que eles que eu chamo esquerda extrema esquerda falou cara podemos até continuar mas aquilo o pessoal não vai topar vamos aqui fechar um deal aqui na social democracia esclarecida cheio de intervenções e coisa então a gente está nessa situação agora se você olhar de uma forma mais fragmentada alguns países avançaram bem mesmo nessa média mundial e outros regrediram bem então você vê sei lá Chile avançou bem eu acho que Estados Unidos tem piorado alguns países na Europa melhoraram acho que a Suíça está bem se você olhar a Ásia porra bilhões de pessoas saíram do socialismo para esse desculpa os termos cagalhão da economia mista então cara isso na margem é uma melhora estúpida que deixa todo mundo mais rico e mais livre em certo aspecto livre no sentido de você ter mais escolhas mais possibilidades de emprego mais possibilidades de consumo isso afeta a gente também como vocês sabem nós vendemos para a China se eles não tivessem feito isso a gente estava muito pior do que hoje então Paulo apenas para passar para tentar tirar um pouco do teu pessimismo de que é possível o avanço mas não é fácil leva tempo e exige muito trabalho eu sou um otimista porque eu sou bitcoiner eu enxergo que vai cortar a torneira deles mas eu enxergo a China com certeza e negava o Sudeste Asiático ser um bilhão de pessoas saíram da pobreza extrema é maravilhoso mas eles não migraram para uma economia de mercado eles migraram para um sistema fascista que é o que eu acho que a China se classificaria a China tem o governo detém controle sobre muitas das empresas eles detêm participação de qualquer empresa internacional esse tipo de coisa eles controlam a economia manejam a economia absurdamente me parece muito mais um sistema fascista do que um sistema até mais social-democrata e tal não sei mas olha eu acho que você ficaria surpreso que eles têm uma economia de mercado mais aberta do que a nossa e não é à toa então nós também temos isso que você falou e num grau pior e a prova cabal é que nós somos hoje um país mão de obra barata para eles eles tinham um décimo da nossa renda per capita há 30 40 anos e agora eles têm uma renda per capita maior eu te garanto que não foi por causa do governo foi porque o governo saiu da frente e permitiu que os empreendedores os empresários passassem a ter controle sobre a sua propriedade privada e sobre suas empresas e isso gerou dinamismo na economia que fez com que eles enriquecessem claro que há estatais lá claro que há direcionamento de crédito público claro que há favorecimento político escolha de alguns campeões mas não muito diferente do que é aqui não então eles estavam no sistema totalmente de controle estatal dos meios de produção e saíram para esse vamos dizer cagalhão um cagalhão que na minha opinião na minha leitura um pouco diferente da tua está um pouco melhor do que a nossa e é por isso que eles estão mais ricos que nós então e politicamente eles veja veja que eu só citei economia de mercado politicamente eles são muito mais fechados que nós em termos de direitos individuais de privacidade de liberdade de expressão e vários outros direitos de ir e vir de associação e tal eles estão bem piores que nós mas me referi a economia de mercado né o sistema de preços as empresas competindo transações eles tem muito menos burocracia menos intervencionice menos impostos do que nós aqui e é por isso que estão progredindo eu concordo tu tá certo certamente esse aspecto mas tá crescendo o controle estatal por exemplo saiu lá agora que não pode mais homens afeminados na televisão saiu definição ah não pode ter whatsapp tem que ter isso não pode isso tá só aumentando o número de restrições que o governo tá em ponto sobre essa economia e eles também tem uma coisa que a gente não tem que é um bilhão e meio de patos pra usar de inflação né que essa é uma grande ferramenta estatal que é eu honestamente eu não vejo onde é que tá errado esse argumento por favor me corrija se eu estiver errado mas a inflação tipo é algo que tu pode distrair de cada indivíduo ao meu ver e quanto mais gente naquela sociedade mais gente pra percorrer o efeito inflacionário que é o que permite eles construírem aquelas cidades fantasmas inclusive saiu um vídeo no twitter há umas semanas atrás eles incluindo oito prédios enormes 13 prédios enormes que não tinham dado problema e o governo simplesmente mandou implodir então tipo eles tem um poder de usar a inflação muito maior do que o Brasil eu não sei se tu concorda é olha só colocando um ponto né que pra nós liberais é fundamental a questão dos direitos individuais é crucial pra gente e a gente não consegue separar de direito de propriedade porque se o governo pode dizer o que cada provedor de internet que cada plataforma etc faz você entregou seus direitos individuais e nós liberais jamais vamos concordar com isso mas veja Paulo que muitas pessoas talvez até alguns que estão nos assistindo acham que o liberal fala só de economia fala economês fala de tecnocracia não ao contrário a gente fala de liberdade em geral em todos os seus aspectos e isso inclui seja a liberdade pra você transacionar de comprar produtos da onde você quiser de quem você quiser quanto pra você fazer com a sua propriedade com o seu corpo o que você bem entender desde que não esteja agredindo vida liberdade propriedade de terceiros então isso é fundamental pra nós liberais e tem que ser em qualquer comparação entre países que é sempre ruim porque você está comparando um país como um todo não está falando de uma coisa específica então entra num bolo meio misturado a gente tem que sempre levar nisso mas de novo só pra realçar o ponto em termos de liberdade de transações econômicas de natureza econômica eles estão mais livres que a gente hoje infelizmente é muito triste admitir isso a gente tem mais burocracia mais impostos mais obstáculos do estado a atividade de comercialização de bens e serviços do que a China é uma loucura na estratégia do político liberal que tu estava falando que o político liberal a ideia do liberal como um todo defensor da liberdade ele fica meio de fora dessa discussão toda porque os outros estão trabalhando com ódio o ódio é um sentimentinho bem fácil de tu conseguir captar pessoas pro teu lado mas do nosso lado a gente não tem um ódio não tem um ódio desses juízes que estão ganhando uma banana e fazem o que querem não dá pra gente utilizar desse ódio desses caras grandes que estão no estado e mandam em tudo eles são 0,0001% eles é que estão mandando nisso não dá pra gente utilizar desse ódio dentro do liberal dentro do movimento o problema do ódio é que ele turva o nosso raciocínio e compromete a nossa ação na minha opinião você começa a se confundir fazer besteira você começa a fazer coisas que você não se orgulha você começa a relevar princípios por questões de ocasião daquele momento eu já vi por exemplo liberais falando olha eu acho que pode explodir o prédio da receita federal com todo mundo dentro liberais não os caras que acham que são liberais falando uma coisa dessa e cara o liberal sempre vai ser um cara pacífico que jamais vai topar esse tipo de coisa a gente é contra a violência inicial mas a outra pessoa vai falar não esse cara que iniciou a violência porque não sei o que cara aí você entra por um caminho que sinceramente se isso se eu deixo de ser liberal porque eu não quero cometer a violência nesses casos então que seja então eu não sou liberal porque eu não vou topar isso tá certo eu acho que a gente tem que usar a nossa influência de uma forma que seja racional que contribua para o nosso futuro e que as futuras gerações tem orgulho de nós tá então isso não quer dizer que em situações limites de grande opressão de que a gente não pegaria em armas para defender nossa família e coisas assim claro que há situações que a gente pode discutir que esse caminho é o único necessário talvez eu acho que a revolução americana foi um pouco nisso eles perceberam que os ingleses iam seguir escalando a intrusão a partir de determinado momento e eles acharam que cara então a gente precisa defender aqui a nossa independência e aqui no Brasil não foi muito diferente não quando as cortes portuguesas decidiram que o rei deveria voltar para lá e que eles gostariam que o Brasil voltasse a um status pré-1808 já tinha passado 15 anos sei lá quase 15 anos a um status de colônia onde volta-se tudo para Portugal e o Brasil que passou a ser a capital do Reino Unido a gente era tipo no UK era Reino Unido com capital no Rio de Janeiro não vocês vão voltar a ser colônia os brasileiros falaram não e fizemos da nossa forma uma forma brasileira de fazer independência diferente da americana ainda bem que a nossa é melhor na minha opinião do que a deles mas assim depois de todo esse desvio sobre o tema ódio eu não respondi especificamente a tua pergunta mas é claro que nós só para tentar só um segundo Júlio eu acho que cara é óbvio nós somos seres humanos a gente vai ter ódio em algum momento de coisas que fazem principalmente tentando censurar direitos fundamentais nossos como por exemplo a expressão isso está acontecendo e dá ódio meu ponto é que a gente tem que tentar como David Hume falava que nós somos escravos das nossas emoções que ele chamava de paixões e o ódio é uma delas claro que a gente vai sentir ódio e somos escravos mas a gente aprende como ser humano a tentar conter isso e canalizar isso na direção positiva e a direção positiva que eu acho para tudo isso é seguir defendendo as nossas ideias liberais de forma contundente com discursos que podem ser inflamados discurso não é crime salvo se envolver uma ameaça iminente que é a exceção da exceção da exceção então com o discurso mais inflamado possível que reflita a sua indignação mas não transbordar isso para algo que na minha opinião atrapalha é você acima de tudo o que a gente está vendo nesse ódio da polarização não é possível que essas pessoas fiquem em boa saúde mental e até física de tanto ódio destilado todos os dias contra quem eles julgam que são inimigos da pátria os populistas elegeram cada um deles a gente tem dois grandes blocos populistas no Brasil como inimigos da pátria o outro cara então esses caras são os caras que vão destruir o Brasil então no caso de quem critica o Bolsonaro é porque quer a volta do Lula quem critica a extrema esquerda é porque é um neoliberal safado fascista autoritário whatever bolsonarista quer dizer não é possível que essas pessoas que pensam assim porque tem outros tem uns que só falam sem sentir o ódio que estão fazendo o jogo mas eu vejo muita gente realmente com um ódio psicótico louco que não deve fazer bem para eles e não vai fazer bem para a causa deles na minha opinião acho que a gente está certo em nos mantermos comedidos mas enérgicos carreando a indignação da forma certa para a direção que a gente quer chegar tu não acha que acontece essa questão do ódio que o Júlio comentou acontece muito no meio libertário especificamente eu vou dizer como alguém que já teve um ódio na raiva muita raiva de todos os estatismos que são forçados igual abaixo da população da raiva e daí com o tempo fui aprendendo a tolerar e tal e realmente tolerância é um valor completamente liberal é um valor que os liberais sempre prezaram e hoje em dia eu vejo cada vez mais a importância da tolerância mas tu não vê no movimento libertário especificamente que entende ao meu ver melhor do que os liberais o quão sacana quão desgraçado é o Estado com a vida da população e tipo o fato de que imposto é roubo esse tipo de coisa não é mais fácil emergir o ódio dentro de um libertário em relação ao governo porque ele fica mais dignado ainda né é veja ele o ódio por ser um um sentimento muito violento forte ele ajuda talvez a convencer algumas pessoas né pela legitimidade daquela emoção esse tipo de coisa né mas você vê você está citando aí libertários que odeiam você vê que tipo de caráteres são esses né e o que eu tenho visto na minha vida é que esses tipos realmente não são confiáveis em geral ou são completamente alucinados né ou passam do limite ou são canalhas mesmo então em geral esse pacote vem vem adicionado de outras coisas o que não quer dizer veja voltando só pra você entender eu sou um libertário eu sou um anarcocapitalismo eu odeio o Estado como legitimador da violência sistemática contra inocentes realmente odeio agora isso não quer dizer que eu vou odiar uma pessoa X ou Y como sendo o representante exclusivo né de uma conspiração mental minha que ela é a pessoa que está causando isso você começa a se confundir por meio do seu ódio são coisas diferentes na minha opinião e se você está tentando convencer terceiros cara eu prefiro convencer aquelas pessoas que se sensibilizam por por discursos que façam sentido que mostram credibilidade que tragam uma tranquilidade e um bom senso que demonstrem um histórico de boas realizações do que o discurso de alguém que só fala discurso odioso de destruição é a pessoa que é puramente um destruidor cara se vai seguir essa pessoa né eu acho eu acho uma coisa inconcebível a gente não deveria eu acho que talvez seja uma questão eu estou pensando à medida que eu falo aqui mas talvez isso seja um dos princípios que a gente tem que defender ou seja a gente não deveria ter um comportamento que a gente não gostaria que a sociedade os nossos filhos viessem a ter e esse sem dúvida não é um comportamento que eu gostaria que um filho meu viesse a ter de ser extremamente negativo e atingir pessoas de forma pessoal que muitas vezes podem não ser exclusivamente a pessoa que está causando essa essas violências contra nós como no caso do Estado sim perfeito a democracia se alimenta do ódio porque a democracia é uma porcaria se alimenta de uma coisa ruim que é o ódio e é uma simbiose perfeita é aquela história do muro se eu me mandar construir um muro eu não vou saber fazer um muro mas se eu me mandar destruir eu vou conseguir destruir um muro destruir é muito mais fácil o ruim é muito mais fácil um bom ponto um amigo meu liberal me contou essa nós temos aqui os nossos patrões o pessoal que apoia o nosso projeto e tem o direito de mandar perguntas o pessoal entra no nosso Discord e a gente conversa sobre o nosso convidado e eles mandam algumas sugestões de perguntas que o Ramon mandou uma excelente Hélio onde você colocaria o limite que um liberal pode suportar até virar oposição de um governo como o Bolsonaro essa é uma pergunta muito boa eu gostei você tem um limite se o Bolsonaro fazer isso agora eu vou ser oposição agora eu quero impeachment eu não me considero nem oposição nem situação como eu disse antes Júlio eu acho que a gente tem que sempre olhar pontuamente cada coisa que está sendo falada cada política cada discurso cada iniciativa se ela avança a liberdade ou seja se ela diminui a intrusão do Estado na sociedade nos mercados cara eu vou apoiar eu vou ser um apoiador dessa medida dessa ação dessa defesa claro e se por acaso é na direção contrária eu vou ser um crítico dessa medida então eu não preciso ser uma máquina de me tornar situação oposição ao contrário eu como liberal não quero pensar nesses termos porque justamente o que a gente não quer a gente não quer que as pessoas sejam escravas de políticas partidárias de mentalidade estatal de qual time estatal que você torce tá certo então eu rejeito esse tipo de análise então eu critico por exemplo o governo Bolsonaro o tempo inteiro já critiquei 200 vezes inclusive nas minhas colunas da Folha só você ver principalmente Paulo Guedes até que eu conheço mais o assunto da economia então eu critico muito Paulo Guedes faz tempo que eu não falo com ele talvez não seja coincidência então e ao mesmo tempo você reconhecer quando há avanços então a gente tem gente que tá no ministério que lutou por várias coisas o Wagner Lenhardt que foi meu co-autor no livro que eu escrevi sobre a vida do Mises então ele fez lá um trabalho pra diminuição da máquina pública surpreendente o Jean-Luc Lorenzon Gaúcho também olha os Gaúchos todos aí que foi meu braço direito no Mises por muito tempo que capitaneou a lei de liberdade econômica que eu tive o prazer de contribuir com a lei poxa assim temos que reconhecer a própria independência do Banco Central eu acho que por mais que não seja o mundo ideal nosso tá longe de ser o mundo ideal nosso que é a separação total entre a moeda e o Estado ela é um avanço em relação a você deixar o Banco Central é a máquina de imprimir dinheiro exposta aos políticos tão facilmente agora ele tá exposta só a como é que o Platão falava os reis filósofos da moeda que também não diminui muito o risco mas é supostamente melhor do que você deixar pra todos os políticos do Congresso que a gente sabe como pensam então cara se avança eu vou aplaudir ah então você é bolsonarista tá bom pode achar o que você quiser você tem o direito de achar o que você quiser agora quando eu critico ele não fala nada aí fica quieto finge que não leu não comenta e aí quando a Póia fala de novo é a mesma coisa do outro lado os que estão do outro lado fazem o mesmo tipo de coisa mas fazendo um advogado diabo aqui sabe tem muita gente que porque eu tenho essa posição muito semelhante a tua mas vamos botar aqui um diabinho tu era a oposição a Dilma não é? sim as políticas da Dilma sim mas a Dilma a nova matriz econômica tu não tem um ponto que se tornaria oposição ao Bolsonaro assim por que que tu seria oposição porque eu era oposição a Dilma eu entendi a pergunta não tem um ponto que o Bolsonaro se tornaria uma Dilma assim claro sem dúvida eu consigo vislumbrar entendi melhor a pergunta agora olha é assim coisas que são muito sensíveis a nós liberais por exemplo como a liberdade de expressão né eu acho que todo mundo tá vendo eu acho que talvez o Brasil e os intelectuais aí isentões estão surpresos em ver como os liberais estão agressivos na defesa da liberdade de expressão se o governo Bolsonaro estivesse atacando a liberdade de expressão cara ainda por cima além de todos os outros erros porra eu acho que a gente ficaria absolutamente alucinado na na própria pandemia se o governo Bolsonaro tivesse lutando lutando para que fechassem todos os negócios as pessoas não tivessem liberdade de os empreendedores tivessem liberdade de determinar quais seriam os padrões de segurança para que eles pudessem operar e manter abertos porra eu acho que a gente como a gente fez contra os nossos governos locais a gente ficaria enfurecido a outra a outra coisa que está acontecendo no governo Bolsonaro é aumentar imposto meu amigo o discurso deles de aumentar imposto está tornando a gente cada vez mais oposição mas aí é uma coisa assim sim acontece essa coisa mas ela é gradual não tem um ponto agora me tornei oposição porque eu penso em termos de clube de futebol político não eu estou me tornando mais oposição ao governo à medida em que avança por exemplo a tentativa de criar um novo imposto e aumentar impostos a tentativa de usar o precatório dar um calote no precatório para fazer bolsa família com motivo eleitoreiro cada vez que isso acontece eu vou me tornando mais oposição hoje mesmo soltei um ponto sobre esse tema do precatório e bolsa família então você vai ver estou super oposição nesse podcast mas aí você vai falar mas o que é porque a pessoa que é coletivista quer falar eu quero encaixar um termo oposição eu sou oposição no precatório sou oposição no imposto mas gostei que o Bolsonaro está pelo menos defendendo em parte a liberdade de expressão eu já falei do exemplo que ele está mandando um projeto de lei que ele também está atacando a liberdade das redes mas que ele pelo menos não fez o que acho que então cara não dá para classificar assim eu sei que todo mundo quer classificar você hoje está hoje está aqui não cara é um processo é gradual eu sinto que eu estou me tornando mais oposição com a passagem do tempo mas dizer se eu me dissesse assim que eu sou oposição não não é verdade eu acho que as pessoas o observador neutro vai falar o Hélio não é oposição agora qual é o critério dele para dizer que eu sou oposição eu não sei talvez se o governo Bolsonaro continuar fazendo as besteiras que ele faz talvez eu chegue num ponto que ele observando e fala opa agora sim o Hélio já falou mal de XYZ mas agora ele falou de W, Y e Z então agora ele é oposição mas aí está na cabeça dele essa fronteira não é na minha mas tem alguma coisa aqui que eu acho que nós três somos oposição automaticamente que é o Banco Central eu não sei se tu concorda Hélio e eu queria e até para a gente entrar na pauta de Banco Central Shitcoin Brazilian Real e Bitcoin a gente está vendo aí uma enfim aconteceram algumas coisas na semana agora na semana que a gente gravou saiu a notícia a notícia requentada de que o Guedes tem dinheiro em offshore ele e o Roberto Campos Neto que é o presidente do Banco Central e tal o que qualquer pessoa minimamente consciente sobre o país que vive deveria ter dinheiro fora do Brasil agora a pergunta do Nicolas Zanetti aqui nosso patrão acerca da polêmica atual sobre o conflito de interesse envolvendo o PG e Roberto Campos Neto é possível ser dirigente econômico estatal e não se beneficiar direta ou indiretamente das ações ou decisões tomadas no âmbito individual ou do seu órgão estatal é tipo é um conflito de interesses da Hélio é um conflito de interesses enorme qual o conflito que ele me dá um exemplo para mim me esclarece melhor essa pergunta qual o conflito aí não a dúvida é a dúvida do Nicolas é que se há um conflito de interesse de ser presidente do Banco Central e tu tem uma offshore porque tu tá obrigando o país inteiro a aceitar a tua desvalorização monetária da tua política que tu tá impondo sobre o país enquanto tu tá te blindando dela botando dinheiro lá no exterior eu acho isso extremamente imoral mesmo que ele já tiver dinheiro antes não tem problema calma vamos lá vamos lá tema polêmico tema polêmico vamos lá gosto de tema polêmico quando você bota o dinheiro fora tu pode ganhar ou pode perder nos últimos tempos comprar dólar ganhou comprar dólar versus real geralmente ganha não é uma regra tanto é que tem muita gente que prefere estar em real eu mesmo já fiz muitas apostas em real e já fiz muitas apostas em dólar mais em dólar mas não é que você está em real você necessariamente vai ganhar menos do que está em dólar não é verdade isso é uma leitura a posteriori a priori você não tem como saber porque aqui o real vamos nos lembrar Paulo se você investe aqui em real prazo 3 anos 4 anos você está ganhando 8, 9% supostamente você vai superar a inflação se você botar em dólar você vai ganhar 0 que é a taxa de juros dele pra 3, 4 anos então o investidor vai olhar pra isso qualquer investidor vai olhar e falar cara será que eu quero arriscar ganhar 3, 4% ao ano em real aqui ou em dólar lá e será que o dólar agora no Brasil vai desvalorizar ou vai valorizar eu acho que a priori é assim que você tem que olhar concordo só que a priori o cara que fez a decisão de investimento foi lá e desvalorizou o real não mas eu vou chegar lá eu vou chegar lá mas eu quero primeiro estabelecer um fato não é que se você tiver dólar você sempre ganha ok você faz a decisão baseado na tua expectativa de desvalorização e baseado na taxa de juros que você pode ganhar no período estou simplificando mas apenas para que as pessoas acompanhem aqui o que eu quero dizer agora aí você está falando poxa mas aí ele vai lá e faz isso deixa eu colocar coisa em termos que de novo acho que informam a nossa discussão anterior porque não é ele que está fazendo isso o nosso Banco Central tem esse mandato determinado pelo Conselho Monetário Nacional que que né que vem de outro lugar ele tem o dever como presidente do Banco Central de liderar uma equipe que inclui o Copom inteiro para fazer aquelas metas determinadas né então não é tá bom é pô no final do dia ele tem uma voz nisso agora eu duvido que ele esteja ganhando tá só abrir um parênteses aqui tá o dólar subiu o dinheiro de lá de fora dele não perdeu em dólares e em reais ganhou mas o resto da vida do cara tá aqui no Brasil ele tá perdendo como os outros brasileiros também ele tem ativos no Brasil por acaso eu até sei que ele tem apartamentos etc então nesse ativo tá perdendo pode estar ganhando mais pode mas a gente não sabe o balanço dele se ele tá mais em real tá mais em dólar a gente não sabe se ele tá ganhando ou não as notícias falaram que ele tem 10% em dólar então assim esse argumento não é muito ele não se sustenta muito porque ele tá com 90% de real eu não tinha mas assim mas tem um argumento que bota ele num corner assim que é cruel ele tá querendo aumentar tributo entendeu então assim ele tá se defendendo do tributo brasileiro ele tá se defendendo do tributo brasileiro botando o dinheirinho fora né então aí você tá falando do Guedes né do Guedes vamos manter um segundo no Banco Central né então eu não sei se esse 10% é do Guedes o 10% é do Guedes que eu falei aqui perdão é mas eu duvido que o Roberto Campos tenha um número super diferente desse assim pode ser ainda que seja 50-50 porra nos 50% do Brasil pessoal ele perdeu dinheiro pra burro como todos os brasileiros perderam quer dizer então o tal conflito de interesses existe tá lá mas se for assim todo mundo vai ter algo que seria considerado conflito de interesse a posteriori porque isso me parece uma leitura posteriori todo mundo pode falar não mas ele tem conflito de interesse como ele é liberal ele quer que sei lá ele quer que o Banco Central diminua o seu poder sei lá e aí ele quer destruir o Banco Central e por isso que ele tá fazendo tanta besteira como presidente do Banco Central ele tem conflito de interesse assim existe conflito de interesse a dar com a penca a gente como sociedade a gente tem que estabelecer regras do que a gente acha que passou no limite né e o Brasil já tem um nível de vamos dizer de institucionalização que o cara vai pro governo especialmente vai pro Banco Central ele tem que declarar tudo tim-tim por tim-tim as operações que ele fizer ele tem que falar e tá tudo documentado e transparente não teve surpresa nenhuma nessa informação claro que essa informação não é colocada nos jornais todos os dias apenas porque isso expõe desnecessariamente a pessoa né isso foi um vazamento mas toda a informação está disponível pras várias máquinas do governo que monitoram possíveis irregularidades etc etc então sinceramente eu acho que o conflito de interesse existe como existe quase sempre sempre tem algum interesse que está conflitado mas eu não julgo que a atuação do Roberto Campos Neto que fez muita besteira na minha opinião e continua behind the curve na minha opinião no Banco Central que isso tem a ver que ele fez isso para lucrar pessoalmente eu acho que ele perdeu tá então ele fez errado e perdeu e ele não tem todos os graus de liberdade que as pessoas imaginam que ele tenha a máquina é muito sofisticada para não depender de pessoas imagina se o Banco Central tivesse arriscado por entrar lá o L. Beltrão para administrar para ser o presidente do Banco Central eles não podem permitir esse tipo de coisa tem que estar tudo amarrado para ser o interesse do Estado como um todo então o Banco Central tem o Banco Central ele tem um limite onde o que o Roberto fizer está dentro da agenda que tem interesse para o Estado mas era interesse do Estado ou era interesse do Guedes e do Bolsonaro economizar na dívida na rolagem da dívida tocando a taxa de juros para o negativo era interesse do governo e ele tem teoricamente uma função blindada mas ele foi lá e fez o que ele fez aquilo que beneficiou o governo empobreceu a nós e beneficiou o governo eu acho que essa é uma interpretação é uma interpretação válida essa aí é mais válida que a outra interpretação inclusive eu adiciono mais uma que também é válida agora a gente não consegue comprovar nenhuma das duas mas eu acho que é válida cai de pé tem lógica cuibono está claro o cuibono quem ganha na primeira hipótese está menos claro essa outra está mais clara a outra se você baixa juros e ainda por cima além de diminuir o custo da dívida o dólar sobe e as suas reservas ficam mais valorizadas em real e você conseguir passar 325 bilhões de dólares do banco central para o tesouro feitos do nada fica mais bonito ainda não fica Paulo então essa aí me parece um conflito chame do que você quiser muito mais consistente em termos de de lógica e de quem ganha do que o primeiro na minha opinião cada um vai ter a sua então essa aí é muito mais poderosa muito mais claro eles ganham muito mais assim como no precatório de novo revisitando uma coisa que eu falei antes você dar calote no precatório para aumentar o auxílio emergencial por motivo eleitoreiro também cai de pé me parece claro para todo observador neutro de que isso aí é um conflito se você está chamando de conflito de interesse para mim eu acho que é política as usual como sempre como tem o termo como é que é o termo em latim de política real politique não é latim então isso é simplesmente real politique então tudo isso faz parte agora me parece que no primeiro exemplo existe um pouco de uma leitura a posterior do que aconteceu após os fatos para tentar destruir a reputação individual do Roberto Campos e do Paulo que não precisam muita ajuda para destruir porque o que eles vêm fazendo em coisas que estão aí na mesa está certo seja falando em aumento de posto de redução da taxa de juros e causar uma inflação de GPM de 30% e do IPCA que vai dobrar a meta que nem a Dilma vai mandar cartinha para o congresso pedindo desculpa e para o ano que vem também deve superar a meta quer dizer cara isso já é não é suficiente para vocês em termos de destruição não só do governo como também do trabalho que eles têm feito eu acho que é já bastante destrutivo o resto me parece que é uma tentativa de atingir a integridade da pessoa a reputação pessoal uma sacanagem na minha opinião na minha leitura que é querer equivaler Paulo Guedes e Roberto Campos Neto que são pessoas decentes e honestas a mesmice do resto da corja de corrupção e política que a gente tem historicamente no Brasil acho que essa que é a tentativa que eles estão tentando fazer eu concordo a minha análise eu concordei com o teu ponto acho que está certo inclusive eu tinha discutido isso dentro do grupo do Tapa e tinha falado mesmo o ponto que eu tinha ficado mas agora eu mudei de opinião ok mas só que é o seguinte eu não acho que eles estão acima do bem e do mal assim como não estão os governadores lá do Fed que estão sendo pegos agora fazendo se aproveitando de manipulação de mercado que eles provocam que é a mesma situação agora que o Alberto ele pode não ter lucrado mas ele pode não ter tomado a ação individual mas na prática eles estão manipulando mas veja mas é muito diferente Paulo sim sim perfeito concordo contigo você tomar uma ação de fazer o que aconteceu lá fora que é muito diferente de tomar uma posição sabendo do inside information que o Banco Central ia tomar e tomar uma posição que claramente qualquer observador entenderia que ali ele ia ganhar dinheiro o Alberto Campos nem movimentação fez pelo que eu entendi e se o Paulo Guedes fez aposto que foi neutro não foi pra ganhar imagina que foi duvido tá certo é tudo uma narrativa pra tentar ferrar com os caras então eu acho que é bem diferente tudo bem o que eu queria dizer no ponto eu vou citar lá os caras do Fed e tal e o Roberto o que eles têm em comum é o fato de que eles manipulam a moeda que nós somos todos obrigados a aceitar nós todos e o pobre brasileiro coitado ele leva na cabeça 30% de GPM ele leva também o IPCA e a gente sabe o quanto isso é destruidor na economia e nós estamos aqui vocês estão há muito mais tempo aí no Mises Brasil falando com outros bancos centrais tem um monte pra começar a classe de economistas 99% discorda da gente 99% dos economistas acham bom ter inflação é impressionante e outra coisa que entende um pouquinho e a bobagem maior é de acreditar que a inflação é ou seja 2% bateu 2% a inflação foi 2% não, não foi porque tu tem deflação tecnológica acontecendo na economia que tá sendo mascarada também com a impressora monetária ou seja a inflação é muito maior que 2% que 10% então olhando isso tudo por isso que tipo eu fico eu sou otimista e eu queria saber a tua opinião porque se não tivesse Bitcoin eu ia olhar assim meu Deus do céu esse mundo tá cada vez pior indo pro buraco a oligarquia global de cleptocratas tá cada vez mais coordenada e enralar com a sociedade e existe agora um sistema que é liberalismo na prática é liberdade na prática não é uma opção no ar existe já hoje tu pode fazer opt out tu pode sair do sistema pega o teu dinheiro fiat reais dólar o que quiser põe em Bitcoin especulação não é um ativo talvez ainda 100% certo mas tipo como é que tu encara isso não enxerga que tipo ao meu ver é isso que está acontecendo as pessoas estão olhando se o Bolsonaro falou merda vai piorar o mercado e tal quer saber eu já sei que ele vai falar merda na semana que vem eu vou tirar uma parte desse patrimônio que fica dependendo das bobagens que ele fala e vou botar num sistema que está fora teoricamente do controle do Bolsonaro por que não Bitcoin e exploda-se todo o resto Helio eu acho que é um espetáculo a alternativa Bitcoin porque é uma moeda que não depende de governo é uma moeda genuinamente privada não manipulável essa é a grande novidade então o problema é que não é em moeda que nós ganhamos dinheiro na nossa poupança nós temos retorno financeiro nas nossas carteiras principalmente ao longo do tempo e vocês aí tem 40, 50 anos ainda para investir até vocês começarem a poupar ou seja consumir mais rapidamente a poupança cara você precisa estar em investimentos produtivos seja de dívida que estão ligadas ao que esses ativos dessa iniciativa produtiva vai gerar ou ações então uma fábrica uma empresa gera retorno gera crescimento e paga as suas os seus credores e paga os seus acionistas é assim que se acumula a poupança quando você está com um investimento em caixa vamos chamar assim para simplificar isso é positivo e costuma ter muito muita utilidade em momentos de crise porque o caixa passa a valer mais principalmente porque em crise todos os ativos tendem a cair aí você está numa situação mais favorável em relação aos ativos agora se você deixar em caixa seja bitcoin ou qualquer outra moeda por muito tempo você vai perder rendimentos ao longo do tempo porque contar com uma valorização especulativa você não deveria fazer você pode crescer ou pode cair de novo o que dá retorno para sua carteira ao longo do tempo são investimentos produtivos eu não estou dizendo que você não deva ter uma porção que seja especulativa acho que todo mundo tem que extravasar a sua testosterona ou seu estrogênio ou sei lá o que com algumas apostas ir para o cassino de vez em quando mas isso não é a forma mais inteligente de você remunerar e gerar a sua poupança ao longo de 20 30, 40 anos o bitcoin tem uma promessa que ainda não foi realizada que ela é ser um meio de troca que você possa utilizar para compra de bens e serviços normais está avançando nessa direção mas ainda não não está fácil isso ou seja o bitcoin está sendo usado como um ativo financeiro um ativo financeiro que depende dessa promessa se realizar para ele exercer seu potencial completo e até lá é uma aposta de que isso vai efetivamente acontecer nós apostamos né lightning network vai ajudar nisso etc mas muita gente já meio que desistiu dessa ideia falou não eu acho que tem que ser só um store value uma reserva de valor nunca vai ser um meio de troca não tem como competir seja com fiat ou com talvez outras cripto não importa tem gente que já desistiu isso para mim é assustador porque se o bitcoin não vier a se tornar no futuro o meio de troca que você possa usar para o meio de troca universal que todas as pessoas possam usar eu acho que o valor dele como store value vai vai evaporar né então essa isso eu discordo de muita gente do meio bitcoin que acha que o store value pode perdurar independente se vai ou não se tornar é uma enorme discussão né se vai se tornar um meio de troca então a gente não está aqui para discutir isso o ponto é que o bitcoin é uma notícia boa é uma forma de você parquear o seu caixa em uma moeda que não está manipulada isso é positivo mas cara infelizmente você como você não pode ainda usar para bem e serviço no momento que você vai usar o governo vai te taxar ele vai te controlar por meio das exchanges né ele ele vai saber o que você está fazendo você vai continuar pagando imposto sobre isso esse tipo de coisa é você não vai ter muita escapatória e se o governo realmente quiser não podemos acreditar num sonho de poliana de que ele não vai achar quem está por trás daquele bitcoin como a gente sabe todas as transações são registradas e já houve caso né basta ver aquele documentário lá do Dread Pirate Roberts e outros que se o governo quiser ir atrás ele descobre quem estava por trás por outros meios não porque o bitcoin tem uma falha tecnológica mas porque sempre tem um rastro no mundo real do opt-in do non-opt-in na verdade que a gente não opt-in a gente foi forçado a estar dentro que acaba os caras acabam pegando então assim não é uma panaceia não resolve todas as questões que a gente quer ajuda e vai na direção certa mas eu torço para que a gente tenha uma moeda privada uma moeda descentralizada que a gente consiga comprar bens e serviços normalmente tão fácil como você faz um pix tão fácil como você usa um papel moeda para comprar um pão de queijo né já existe lightning network do bitcoin este é o ponto não talvez o hélio tenha uma percepção que uma outra cripto seja espero que o bitcoin se torne essa cripto porque se você já pode usar o bitcoin transferir com uma certa facilidade por que você não pode chegar no momento e efetivamente usar na padaria para comprar um pão de queijo não tem nada que efetivamente impeça eu acho que o bitcoin tem certas dificuldades tecnológicas o número de transações permitidos como vocês sabem é ainda muito baixo comparado com o que a visa faz não dá para fazer mais transações do que está a tecnologia está tentando estão tentando melhorar para que ele chegue nesse ponto mas assim o meu ponto aqui enquanto a gente não chegar neste ponto de as pessoas poderem comprar um pãozinho de queijo na padaria a hora que quiserem e você sim se mantiver no universo paralelo sem que o governo não saiba do que você está fazendo aí sim aí você chegou num ponto que efetivamente tem muito valor mas a gente está longe disso essa infelizmente é a realidade eu concordo que é a realidade hoje já existe como fazer transações instantâneas pela Lightning Network hoje tu pode usar o Twitter inclusive para fazer hoje tips qualquer pessoa que tenha conta no Twitter e tem uma pode fazer transações por Lightning usando o Twitter tu grudou uma rede monetária a uma rede social e o mundo inteiro pode transacionar é uma questão de adoção a gente está em etapas de crescimento da rede beleza a gente está nisso só para falar a gente está nessa etapa de adoção já há oito anos né então sei lá é cresceu mas cara está muito aquém ainda sim para se tornar um meio de pagamento e unidade de conta de a gente usar regularmente então o meu ponto é cara torço para que isso chegue vale a pena para quem quiser eu vou botar no show notes um artigo do The Bullish Case for Bitcoin do VJ Boyapari que ele fala justamente dessa transação dessas fases de mudança que vão passar o Bitcoin assim como passou o ouro de ser uma reserva de valor para se tornar meio de pagamento e unidade de conta que são fases diferentes e a gente ao enxergar a moeda a gente enxerga ela só tem que ter essas três condições mas isso é uma questão de são uma por vez não é tudo no mesmo dia até porque é proibido não pode ter uma moeda privada basicamente o Estado não deixa mas vamos lá o Estado o Estado não deixa mas ele não até agora não conseguiu fechar o Bitcoin exatamente por isso que eu sou otimista temos mais uma pergunta de patrão Júlio o Arthur Weiler qual sua sugestão mudando de assunto agora vamos sair e voltar para a política qual sua sugestão para que liberais libertários e libertários tenham mais representação no legislativo a gente teve uma discussão nesses tempos que o legislativo poderia ou precisaria ser o foco da política e não o executivo acho que isso estamos todos concordando qual a estratégia para se ter mais pergunta de 11 bilhões de dólares concordo 100% com a premissa de que o lugar onde tem mais valor para os nossos esforços é em conseguir eleger mais deputados federais e senadores é onde o jogo é jogado é o poder que tem mais força na república pouca gente se dá conta disso mas é a realidade a gente não tinha ninguém até bem pouco tempo atrás o Paulo Eduardo Martins já considera dentro do guarda-chuva liberal teve ali 15, 16 sozinho aí de repente a gente tem agora sei lá perto de 20 que dependendo do tamanho do guarda-chuva que você considerar de liberais 20 de um congresso de 600 pegar deputados mas senadores então muito pouca coisa ainda se a gente chegar a uns 30% eu acho que a gente faz um estrago grande nos estatistas porque a gente vai ter muito espaço e pelo nosso preparo e liderança eu acho que vai fazer uma diferença tremenda agora para chegar lá cara hoje está difícil eu acho que hoje a gente faria menos deputados do que em 18 então é triste isso menos deputados do que em 18 com certeza eu acho que a gente faria a situação está muito preta hoje a gente discutiu isso no início a gente está sendo massacrado pela polarização eu acho que a gente tem que talvez respeitar um pouco o tempo dessa polarização diminuir é impossível esse ódio continuar indefinidamente em algum momento vai arrefecer possivelmente logo após a próxima eleição ninguém aguenta esse tipo de coisa é muita é muita energia negativa por muito tempo e a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho de mostrar a nossa agenda positiva e todas as iniciativas liberais continuarem fazendo o que fazem de melhor eu não vejo outra coisa agora pode melhorar o que a gente tem o que as nossas lideranças tem feito eu acho que sim eu me considero tendo falhado nos últimos dois anos em termos de tentar impedir que a nossa força diminuísse e diminuiu o que a gente fez errado a gente ainda está tentando descobrir tem alguma coisa a ver com as coisas que o governo fez tem tem alguma coisa a ver com a polarização tem tem alguma coisa a ver com o covid tem 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 várias coisas aí no meio mas cara a gente efetivamente está perdendo esse jogo e a gente tem que recuperar me parece assim a minha primeira impressão como a gente falou aqui é que a gente tem que continuar fazendo o mesmo não tentar sair do nosso do nosso caminho porque tem uma questão conjuntural que está atrapalhando a gente eu acho que é seguir pacientemente nossa missão de sempre de educação formiguinha boca a boca sempre falando aqui o que vocês fazem aqui o tapa fundamental nesse debate então cara é isso que acaba impactando e inspirando as pessoas e falar cara realmente olha só esses caras estão falando coisas razoáveis esses caras têm mantido o mesmo discurso esses caras claramente parecem honestos intelectualmente e querem uma mudança para melhor do Brasil e estão mostrando porque confiar no centralismo no monopólio central em caras que estão no governo não é o caminho mais inteligente não tem outra forma porque as outras formas só para completar um segundo as outras formas tentadas pelos liberais e libertários uma delas já foi falada maluca os radicais com revolução armada isso é um absurdo que a gente não topa no meio liberal outra é você tentar se esconder tecnologicamente do governo e na discussão de bitcoin a gente já mostrou que isso não é tão simples na discussão e na iniciativa do se esterem e dos outros projetos em alto mar você já viu que não é tão simples assim também tem outras complicações então até agora não tem uma outra forma de fazer esse opt-out do governo tão fácil quanto trocar a regra da terra aqui a regra da land da Brazil land então eu busco uma solução paralela a mudar a regra da land que é tentar permitir que você escolha sua jurisdição para cada vez mais assuntos o que é um tema mais complexo de discutir mas hoje comercialmente para termos comerciais empresariais você já pode escolher Delaware como tua empresa lei de Nova York por que não para outras coisas e por que não considerar o brasileiro como o Brasil trata por exemplo o turista que se fica aqui até 180 dias ele não se torna um cidadão fiscal por que o brasileiro também não pode estar numa regra parecida nada impede apenas as ideias na sociedade impedem de você poder fazer uma espécie de secessão individual gradual é uma outra forma de fazer cada um tem uma visão eu só acho que tem algumas que não funcionam muito bem já foram tentadas inclusive e não funcionam muito bem agora que funciona e foi tentado e é difícil é essa que a gente está tentando fazer que é mudar as ideias na sociedade eu tenho proposto esse debate dentro do nosso grupo de apoiadores para falar sobre essa não essa secessão individual de ir para um canto de pedaço de terra e fundar um outro país mas essa secessão individual que tu acabou de trazer a gente nunca tinha conversado sobre isso por coincidência estamos conversando ao mesmo tempo em lugares distintos porque provavelmente uma solução como essa vai surgir em algum momento do futuro próximo alguma tecnologia ou algum escopo jurídico novo possível de a gente poder fazer contratos sem o intermédio do Estado eu estou propondo esse debate para que a gente comece pelo menos a debater sobre ele essa ideia eu acho que é bastante interessante tu começar a dar um jeito de fazer com que coisas do teu dia a dia comecem a ter comecem a ter um unplug do Estado isso aqui eu não vou fazer mais via Estado eu consigo fazer porque o Bitcoin a tecnologia de cripto possibilita a parte financeira que era o que precisava então agora para a gente executar contratos a gente precisa discutir sobre isso o meu ponto é assim não existe no mundo um governo mundial nem um supremo mundial nem um parlamento mundial as pessoas no mundo já aceitam de que não haja essa centralização extrema então cada país é uma jurisdição diferente é só que o problema é que essas essas jurisdições cada uma delas independentes se tornam uma grande senzala da onde você não pode sair nos Estados Unidos eles tem 50 jurisdições diferentes é engraçado no Reino Unido eles tem 4 jurisdições diferentes porque são 4 países dentro do Reino Unido mas em geral o país coincide com a jurisdição mas não tem nada que obrigue que a jurisdição coincida com o país esse é o ponto esse é o ponto essa é a grande sacada a sacada é que não há nada que seja necessário que a fronteira de um país inteiro coincida com uma jurisdição única e você poderia permitir portanto múltiplas jurisdições dentro de um mesmo país por exemplo os Estados Unidos são 50 jurisdições como vocês sabem porque o que vai para a Suprema Corte são 80 casos por ano todo o resto dos Estados Unidos roda em 50 jurisdições diferentes a gente vê nos filmes lá quando o cara sai de um Estado para o outro e a polícia não pode ir atrás passou a linha do Estado a gente nunca no Brasil entende o que ele está falando que coisa é esse troço que o cara não pode ir e o outro policial quando visita o outro Estado tem que ficar todo disfarçado e depender de favor de outro cara achar que ele é também policial quem sabe pode ajudar a gente não consegue entender esse tipo de coisa porque o Estado sem lei conta bem isso aí o Estado sem lei então assim não tem nada pessoal que impeça que a lei permita múltiplas jurisdições dentro do Brasil nada aqui você poderia ter uma jurisdição anglo-saxã ou permitir que você pudesse pode começar tendo contas em dólar depois você pode ter uma jurisdição trabalhista diferente se você quiser fazer uma jurisdição trabalhista segregada se o governo não permitisse como existe por exemplo os Charter Cities lá ele permite que haja uma jurisdição trabalhista e fiscal diferente dentro de uma área eles sempre gostam da coisa da fronteira do território física mas nada não tem nada que exija que seja dentro de fronteira física da mesma forma como a gente pode estar aqui eu e vocês cada um aqui virtualmente dentro do território brasileiro e fazer um contrato lei de Nova York não tem nada a ver então para todos os aspectos da sua vida seja trabalhista tributário civil criminal o que quer que seja você poderia ter várias jurisdições e poderia ter a liberdade de escolher qual jurisdição que você trabalha isso aí seria uma forma diferente de alcançar o anarcocapitalismo uma forma gradual jurídica mas que no fundo é o anarcocapitalismo no final do dia se você consegue levar isso aos finalmentes dessa ideia e eu acho que é uma coisa que tem mais viabilidade do que outras pelo menos hoje levando em conta tecnologia e mundo da ideia do que outras soluções que a gente vislumbra por aí concordo acho que essa discussão precisa ser a gente precisa discutir mais ela botar ela na mesa quem é que vai receber os impostos é só por isso que tem uma jurisdição presa com um país e empresa porque é um cercadinho para poderem ganhar o nosso dinheiro entendeu se isso ficar claro para as pessoas se a discussão evolui e ficar claro para quem está discutindo que isso não existe porque os caras querem fazer impostos obrigatórios mesmo com serviços péssimos talvez a discussão fique mais de alto nível exato ah então peraí então vamos agora então se é isso é um absurdo algumas pessoas de bom senso vão falar porra se é isso não você está de sacanagem então você estava obrigando isso só porque você tem serviços ruins que você não quer entregar não então vamos pelo menos discutir alguma forma aqui de você ter mais competição nos seus serviços já vai para um outro lugar mais favorável é uma base da proposta de valor para esse novo serviço pô é assim tudo por isso que tudo depende de ideias de convencimento porque de novo se as pessoas soubessem que são escravizadas como são dentro de uma senzala virtual em que tudo é racionalizado e ela mesmo não entende porque que ela acredita isso simplesmente que ela vê todo dia na televisão os pais dela viviam sobre isso se ela conseguir sair desse mundo de matrix ou mesmo que parcialmente se tiver uns flashes fora da matrix cara ela já vai naquela direção cara não tem como porque aquilo é um mundo distópico de sofrimento que ela estava vivendo que ela nem sabia entendeu que ela nem sabia que ela era tão explorada assim eu acho que parte do nosso trabalho é mostrar a matrix é mostrar esse negócio que as pessoas tendem a racionalizar não mas é assim porque qualquer me fala um país onde porque fala assim não eu tomo 15 chibatadas por dia mas me fala um país onde tem zero chibatadas sempre isso é isso aí eu acho normal tomar 15 chibatadas pior que bem isso muito bem Hélio sensacional o papo ótimo considerações finais por favor e dica de livro acho que tudo que a LVM produz está de bom tamanho galera mas em especial os livros do olha o conflito de interesse olha aí que absurdo o Hélio só porque vende os livros da LVM ele está querendo ganhar dinheiro com os livros da LVM olha só olha o conflito de interesse que absurdo que é mas sério pessoal são são os livros que a gente acredita mas principalmente os livros da escola austríaca os livros libertários os livros do Mises do Rothbard do Bastia do Haslett todos esses que a gente tem na biblioteca do Mises que também estão sendo publicados na LVM e poxa Paulo Júlio agradeço muito estar aqui com vocês é sempre super é um tipo uma novidade de ar fresco as perguntas que vocês fazem porque são sempre diferentes geralmente as pessoas perguntam sempre coisas parecidas né e aqui não aqui é hardcore e eu queria dar um abraço a todos os ouvintes aí do Tapa e estamos juntos pessoal contem comigo eu acho que as pessoas que já me ouviram mais de uma vez ou duas sabem que eu estou aqui até o fim eu estou aqui para isso eu estou aqui nessa luta e vou seguir na mesma atuada com a mesma ideia na mesma direção tá às vezes mais otimista às vezes mais pessimista mas sempre com a mesma atuada é isso abraço a todos maravilha é sempre muito bom falar contigo velho é sempre inspirador falar contigo valeu muito pelo teu tempo valeu muito pelo teu tempo aqui conosco conversando pessoal terminando esse episódio aqui ouça um episódio 29 tá eu vou parar de elogiar o Hélio aqui ouçam lá que deu elogio um monte o Hélio ouçam o episódio 29 que a gente falou sobre previdência que o Hélio tinha uma solução muito boa para a reforma da previdência que não ouviram ele e veio essa porcaria que apareceu aí mas é um baita insight para uma próxima reforma da previdência porque já vai precisar em breve show de bola valeu Hélio até a próxima um abraço um abraço pessoal valeu valeu você quer empreender no Brasil um dos países mais complexos para você fazer investimentos então a partir do momento que você já fez a abertura da empresa ou está pensando no negócio quer saber como navegar esse mar de regulações tem a nossa parceira a Cunha e Montavani advogados associados que é um escritório focado em ajudar empreendedores a construir a melhor solução para o seu negócio deixa a burocracia com eles deixa para eles que eles lidam com isso e vá tocar o seu negócio vai gerar valor como é que você fica sabendo Júlio? entre lá no nosso site tapadamanvisivo.com.br barra CMA de Cunha Montavani advogados exatamente então fica a dica Cunha Montavani nosso parceiro do Tapa o que a cunha a cunha Obrigado.